Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos falar, então, do bioma brasileiro, tá? O interessante aqui é que são 100 biomas... Não dá pra escutar, professora. Não dá pra escutar você. Professora, era melhor antes. Acorda muito ruim. Então, como eu tava falando, pessoal, o Brasil, ele tem 100 biomas principais, cada um com suas características particulares, nós vamos ver. Interessante que é tudo no mesmo lugar, ou seja, tudo num país só, tá? Então, nós vamos começar com a aula de hoje e falar dos biomas brasileiros, que tá na página 10, começando na página 10. Então, vocês podem observar que eu coloquei dois exemplos de biomas aqui, tá? A da esquerda já tem um animal endêmico, típico dele. A da direita aqui, você já pode perceber que é um bioma bem fechado, com grandes recursos d'águas, tá? Bom, pessoal, o Brasil, ele é dividido em dois grandes grupos. A gente chama de biomas continentais e biomas costeiros. Os biomas continentais são seis, como eu falei, tá? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. E os extras? Vamos dizer assim, né? Os biomas costeiros. Aí tem manguezais, dunas, postões fechosas, restingas, baías, falegos. Eu não coloquei tudo aqui. Aí temos praias, ilhas, recifes de corais também, tá? Bom, então, vamos começar a falar da Amazônia. Em primeiro lugar, pessoal, a Amazônia é um dos, se não o, vocês podem confirmar isso aí com a professora Sandra, maior bioma do mundo, é um dos maiores biomas do mundo, tá? É o maior bioma do Brasil. Você pode observar no mapa da página 10 aí. Como a gente viu no bioma mundial, ele é típico de um bioma floresta, fluvial tropical, tá? Aonde eu vou encontrar a Amazônia? É, na região norte, olha aí no mapa da página 10, pega toda essa galera aí da região norte. Eu vou pegar uma parte da região norte de Mato Grosso, tá? E um pedacinho lá em cima, vai acompanhando aí no mapa, um pedacinho lá no cantinho do norte do Maranhão. A Amazônia, pessoal, ela também vai pegar os nossos vizinhos. Ela vai pegar o Peru, a Colômbia, a Venezuela, as Guianas e o Suriname, tá? Claro que mais de 50% desse bioma vem pra nós. O restante é distribuído nesses países aí, vizinhos que faz a fronteira com nós, tá? Características. As características aqui, a gente já discutiu na aula passada, né? Por ele ser uma floresta pluvial, tropical. Então, ele vai ter muitos rios, ele vai ter grande índice de chuva, atrás disso, uma alta umidade e o ponto principal aqui, eu vou ter uma enorme, grande variedade de biodiversidade, incluindo espécies endêmicas aqui. Ou seja, exclusivo nosso aqui da Amazônia. Não vou encontrar lugar nenhum, tá? Temperaturas aí oscilando aí na pochina, eu tô falando, de 25 a 28 graus Celsius, tá? Apesar dessa floresta densa, imensa, o solo dela não é muito bom não, um solo um pouco pobre, tá? mas o que sustenta aí é a aceleração da decomposição da matéria orgânica. Então, como é uma região de floresta, então eu tenho absorção rápida dessa matéria orgânica. Essa cobertura vegetal, já deu pra ver aí nessa imagem aqui do primeiro slide, eu tenho grandes concentrações de vegetação e para uma floresta bem fechada, com árvores grandes, galhos grossos, alto índice de chuva, tá? Uma mata bem fechada. E aí, na página 11, ele fala assim, ele possibilita uma grande diversidade de ecossistemas, Tanto de animal quanto vegetal, tá? E aí, eu trouxe pra vocês o seguinte, flora. Pra quem não sabe ainda, flora é a parte de vegetal, tá? Qual é a flora desse bioma? Vegetação densa, árvores grandes, e aqui eu citei algumas árvores características da floresta amazônica. nós temos da serigueira, tá? Que é uma árvore de valor de comércio, porque é da serigueira lá no Amazonas que eles retiram o látex, né? Pra fazer a borracha. A castanheira, tá? Nós estamos aí fazendo a castanha do Pará, que é um tipo de um coqueiro, um tipo de lá. E o nosso, queridíssimo, famoso açaí, tá? E aí na coxina ele traz o guaraná também. Então, o guaraná, o guaraná é da Amazônia, tá? É uma árvore típica da Amazônia, assim como o açaí, tá? Aí a castanheira, o famoso castanha do Pará, né? Por que castanha do Pará? Porque nós vimos lá, vocês olhem no mapa, vai acompanhando sempre o mapa da página 10, tá? Para com esse papo, eu tô ficando com fome. Oi? Para com esse papo, eu tô quase ficando com... Não entendi, Tô quase ficando com fome de tanta comida. Então, aí nós temos o pupoassu também, o pupoassu é uma árvore típica da Amazônia também, nós temos o cajá, enfim, grandes espécies de árvores muito ricas e típicas da Amazônia e endêmica, tá? Guaraná, castanha do Pará, tudo que faz o açaí, seringueira, eu não vou encontrar aqui, não vou encontrar no Rio Grande do Sul, é exclusivamente da região norte, porque é exclusivamente da floresta amazônica, tá? Agora vamos para a fauna. Nossa, aqui, gente, nós temos uma diversidade rica de espécies de animais, tanto invertebrados quanto vertebrados, em bênesis, também exclusivo daqui, eu citei algumas, Porque se eu for listar todo mundo aqui, vai dar uma lista grande, então nós temos a anda, nós temos o bicho preguiça, nós temos a onça pintada, nós temos o macaco aranha, nós temos a sucuri, nós temos um peixe enorme, só tem lá na Amazônia, que é chamado pirarucu, ele é um peixe muito bonito, bem grandão, tá? Da carona, assim, e ele é muito usado. Qual é o peixe? Pirarucu, tá? O pirarucu, ele é um peixe muito típico da culinária nortista, ou seja, da região norte, eu já experimentei esse peixe, eu particularmente não gostei muito, tá? Porque ele não é ruim, né? Mas, assim, eu achei meio estranho, tá? Mas é o tipo de lá. E o famoso boto rosa, tá? Então, boto rosa, pra quem não sabe na biologia, ele é um tipo de um golfinho, tá? Ele, porém, ele é uma espécie de um golfinho de água doce. E rosa, por que rosa? Porque a pele dele é rosada, tá? Ele é bem bonitinho, e ele é típico da Amazônia, dos rios amazônicos, da bacia da Amazônia, tá? Não vou encontrar boto rosa nos rios da Caatinga, nos rios do Papanal, não, exclusivo da Amazônia, tá? Aqui nós vamos encontrar também espécies de insetos, de insetos, alfíbrios, aqui, pessoal, nós temos uma riqueza enorme de sapos, rãs e pererecas, de espécies bem endêmicas aqui da Amazônia, tá? É muito interessante, lembra quando a gente estudou estratégia de sobrevivência? Nós vimos lá, camuflagem, imetismo, né? Substâncias tóxicas, e nós vimos alguns, tinha na pochila sapos e rãs bem coloridinhos, né? Que era sinal de alerta, que são animais tóxicos. Então, esses sapos e rãs e pererecas coloridinhos é típico daqui da Amazônia, tá? Essas espécies bonitinhas, diferentes. Aí nós vamos encontrar aves, meu Deus do céu, aqui nós temos uma biodiversidade imensa de aves, tá? Imensa. Tem uma ave muito famosa da região norte, ela já virou assunto de música, de poema, chama o irapuru, tá? O irapuru, ele é uma ave típica da Amazônia e ele é, ele, o que chama atenção nessa ave? Ele tem um canto muito bonito e característico, então, quem anda pelas matas da região da floresta amazônica, e quando esse pássaro canta, eles já identificam, já sabem o que é o irapuru, tá? Aí aqui nós vamos ter tucano, araros, nós vamos ter uma ave chamada arpia, tá? Que ele é um tipo de um gavião, é bem bonito a arpia, ela é típica aqui da floresta amazônica. Aí nós vamos ter gambá, nossa, se eu for falando aqui, gente, ela está aqui uma intercalante, tá? É muito rica a floresta amazônica, quem tiver a oportunidade de passear em pontos turísticos dos estados da região norte e conhecer, ter o prazer de conhecer a Amazônia, você não vai se arrepender, te garanto. Próximo bioma, descendo aqui no mapa, agora já chega perto da gente aqui, tá? Página 12. Bom, como a gente viu lá nos biomas indiais, o cerrado é igual lá na África, algumas coisas da África, ela é um tipo de safana, tá? É o segundo maior bioma do Brasil, é só você olhar no mapa da página 10 aí, é todo esse que está de laranjadinho aí, toda essa galera aí pega o cerrado, tá? Então, ele é um tipo de savana, ele é o segundo maior bioma do Brasil, abrange vários estados, aqui é um bioma que eu vou encontrar muito forte aqui, a pecuária e a agricultura, provavelmente o professor Sandro já comentou isso com vocês, eu devo comentar, tá? Onde eu vou encontrar o cerrado? Ó, tá lá na página 10 no mapa. Nós vamos encontrar em todo o centro-oeste, tá? Nós vamos pegar o estado do Amapá, nós vamos pegar o centro-oeste, pedaço aí do Amaranhão, do Piauí, Tocantins, um pedacinho ali no começo ali do estado de São Paulo e metade ali do estado de Minas Gerais, tá? Então, todos esses estados aí vão encontrar esse bioma do cerrado aí. Qual vai ser a característica desse cerrado? Bom, como ele é uma savana, eu vou ter queima quente, eu vou ter períodos alternados de chuva e seco, tá? Temperaturas altas, eu vou ter um solo arenoso, tá? Meio arenoso, ele é meio, um solo meio quareio, tá? Apesar de ele ser arenoso, ele é pouco fértil, tá? Eu vou ter a flora aqui é adaptada, as suas raízes adaptadas a esse solo arenoso, pouco fértil, tá? Eu vou ter também vegetações com plantas rasteiras, ou seja, plantas baixinhas, porque ele é uma savana, tá? E a característica marcante aqui do cerrado é, eu vou encontrar árvores de médio porte, não muito altas comparando com a Amazônia, e interessante que os galhos vai ser assim, ó, tá? Os galhos vão ser retorcidos, e esse chama muito a atenção, certo? Chama muito a atenção aí do, do, que os galhos é assim, porque lá na Amazônia a árvore cresce assim, e aqui o cerrado cresce assim, ele vai fazendo assim, vai se retorcendo os galhos. Pessoal, eu vou só interromper um pouquinho, tem gente querendo entrar. Tá? Ah, pronto. Então, ele faz assim, os galhos retorcidos. Só você andar aqui no nosso estado, ou se você viajar pra qualquer cidade aí do Mato Grosso, você já vai ver de cara aí essa vegetação típica do cerrado, a paisagem aí de savana, certo? galhos retorcidos, Aí... A minha interagem caiu, pronto. Tá, já te aceitei. Galhos retorcidos, certo? Outra característica, casca grossa, tá? Nós vamos ter um tronco formado de cascas, tá? Grossa, então por isso ele dá uma aparência de ambiente seco, típico de savana, certo? Aqui ele vai ter um inverno... Bom, aí eu vou falar a característica agora. Clima quente, com o período chuvoso e seco, sol arenoso, árvores com galhos retorcidos, vou ter um inverno seco, tá? Aqui é um inverno ruim no cerrado, porque ele faz frio, mas é que o frio seca, certo? Então, é... Ah, e por causa disso, esse tempo seco, o cerrado ele é alvo de queimadas, infelizmente o cerrado ele é muito vítima de queimadas, basta a gente ver aí notícias ao longo do ano, os altos índices de queimadas que acontecem em certas épocas do ano, e é justamente nesse período de seco, tá? A vegetação fica meio seca, então é focinho pra pegar fogo, infelizmente. É... Flora, vixi, aqui nós temos um monte também, tá? Eu trouxe alguns pra vocês, eu vou citar o que a apostila traz também. Aí nós temos o araticum, tem imagem aí na apostila, na página 12, aí nós vamos ter o baru, tá? O baru, ele é um... uma árvore, parece uma palmeira, ele tem uma... um fruto compridinho, assim, parece um amendoim, o baru, tá? Aí nós temos o buriti, o buriti, ele é um tipo de um coqueiro típico daqui do Cerrado, tá? Tem imagem dele aí na apostila. Aí nós vamos ter o jatabá, o pequi, o pabum, pequi, tá? Pequi também é muito utilizado aí na cultura culinária do Cerrado, né? Você não vai encontrar pequi, ou comida feita por pequi, lá em Porto Alegre, ou lá em Manaus, né? Ou lá em Salvador, não, é típico nosso aqui, inclusive na cultura culinária, que eu particularmente não gosto, tá? Eu não gosto. Aliás, não gosto nem de olhar pra fruto, pra ser sincero, tá? Mas, ele é da nossa cultura aqui. Aí nós vamos ter o... o que mais que a postura cita aí, além deles? Tem uma intimidade aqui. nós temos o... o jacobá, ele é um fruto preto, cumpridinho também, também não gosto, tá? Ele tem um cheiro forte, eu não gosto, tá? Aí nós temos a guariroba, típico daqui também, que é da nossa cultura. Enfim, se eu for falar aqui, tem a mangaba também, que tem foto aí na postila. Enfim, uma fauna rica. Agora, fauna. Flora, perdão. Agora, fauna. Ah, fauna. Fauna aqui também, é igual a floresta amazônica. Aqui é uma lista enorme de animais, tá? Aí eu trouxe pra vocês o lobo-guará, a ema, o cachorro-vinagre, já vou falar porque ele me serve esse nome. O queixada, que é aquele porco do mato, tá? Aí nós temos a seriema, vixi, a seriema, você sai daqui de Campo Grande, vai viajar aí, você já topa com esse bichinho aí, tá? Quem tem fazenda chata, perto aqui na redondesa, também topa com esse bichinho aí, muito bonito por sinal. A surfuarana, tá? Ela é tipo de uma onça, típico nosso, e triminha aí da onça pintada. Aí nós temos o lindíssimo que mandou a bandeira, tem foto dele ali, tá? Inclusive, o que mandou a bandeira, andou aparecendo nas redondesas daqui de Campo Grande, tá? Tem uma amiga que mora num bairro aqui pra cima da UCBB, eu moro aqui no sentido da UCBB, ela mora lá pra cima da UCBB, andou aparecendo, que mandou a bandeira com aquelas bandas lá do bairro dela, tá? Aí nós temos um veado... Aqui onde eu moro, tô parecendo muito com a ti. Oi? Aqui onde eu moro, tô parecendo muito com a ti. Sim, aí tem o veado campeiro, aí tem o coati, aí nós temos as cobras, né? Ascavel, coral, etc. Nós temos anfíbios também, bastante... Nós temos o... sapo, bastante sapo, as pererecas, nós temos o teiu, ou tiú, todo mundo fala que é um lagarto comprido, né? Também aparece por aí. Nós temos tacu, tá? Nos tacus, enfim, o sabiá do campo, que tá aí na postila, nós temos quero-quero também, enfim, é uma riqueza de fauna aqui nesse bioma, nesse bioma, aqui, pessoal. Tudo certinho? Quem tem o hábito aí de ficar viajando pro estado do Mato Grosso, tá? Vai dar de cara muito aí pra vegetação, pra fauna e flora que eu tô falando aqui, certo? Ou em algumas cidades do interior do nosso próprio estado também. Goiás, quem vai pra Goiás também, vai encontrar, vai trocar de frente tudo o que eu tô falando aqui, certo? O próximo bioma, página 13, tá? Caatinga, ó, é caatinga, tá, pessoal? Não é caatinga, Tá? É isso aqui, não. É caatinga, do bioma, tá? A caatinga, pessoal, ela vem da língua tupi, indígena. Caatinga quer dizer mata branca. Dovido a aparência dela de seco, os galhos, as árvores ficam meio esbranquiçadas, é aquela aparência desértica branca, tá? Aspecto de mata seco, tem até imagem aí na costela. Bom, o que chama atenção aqui na Caatinga, é que nesse bioma, passa um rio muito importante, na verdade, esse rio vem cortando o Brasil, né? Mas esse rio, ele é muito, muito importante dentro desse bioma, que é o famoso rio São Francisco, até fizeram um seriado, novela, a Globo fez sobre isso daí, que o carinha lá morreu afogado, né? O ator lá. Então, o rio São Francisco é o rio principal desse bioma, inclusive, movimento, economia de vários estados aí, tá? Aonde vai encontrar a Caatinga, toda a região nordeste, basta olhar no mapa da página 2, tá? Toda a região nordeste, e eu vou pegar a pontinha, bem pequenininha, do norte de Minas Gerais, tá? Na verdade, essa parte norte de Minas Gerais é lá já na divisa com Bahia, tá? Então, toda a região norte e norte de Minas Gerais. Qual é a característica aqui, né? De cara, a gente já sabe. Aparência seca, mata branca, então é clima seca, tá? Aqui, as plantas, numa determinada época do ano, elas perdem suas folhas e os troncos ficam secos, esbranquiçados, tá? Aqui, apesar dessa aparência seca, estranha, ele é um solo muito rico, tá? Porém, rico em sais minerais. Por isso que existem algumas plantas que se adaptam a esse solo aqui. Flora, tá? Aqui eu quase não tenho chuva, tá? Chuva pouca, em algumas regiões. Flora, tem até imagem de alguns aí na postura. Nós vamos ter o angico, tá? O angico, ele é uma árvore um tronco grosso, geralmente o angico as pessoas derrubam essa árvore pra fazer madeira, tá? A madeira do angico é muito boa. Aí nós temos bromélias, tá? Bromélias vai aparecer lá na Mata Atlântica, mas são espécies diferentes, tá? Aqui é uma bromélia adaptada a esse clima assim. Cactus. Cactus aqui é a característica principal desse piôme. Eu tenho diversas espécies de cactus, um deles é o chique-chique, que tá a imagem da postura, tá? Que é um caco de porte médio com seus galhos retorcidos. Aí nós vamos ter a arueira, que é uma árvore de... É o angico, é uma árvore de tronco grosso, muito utilizado pra madeira, tá? Não sei se se eu ouvi falar. Móveis feitos de arueira. Móveis feitos com madeira de arueira, pessoal, você pode esquecer, é móvel pra vida inteira, tá? Vai passar as gerações dentro da tua família e o móvel vai ficar, tá? Aí nós temos o juazeiro, uma árvore muito típica da região nordeste, tá? Tá aí a imagem dela. É uma árvore que parece um guarda-chuva, tá? Aí nós temos o capim dourado, que tá aí a imagem na pochina. O capim dourado, ele... Por que é dourado? Porque ele tem aparência amarela. Tá amarelado. E ele é muito utilizado no artesanato nordestino, tá? As pessoas... Não só pra efeito, mas como ele é um capim duro, ele é utilizado, ele dá pra moldar e fazer artesanato. E o mandacarum. Mandacarum já virou até tema de música, tá? Mandacarum, ele é um tipo de caco. Não tem imagem ainda pra puxar, mas depois você vê aí no Google Imagens. Tá? Ele é um tipo de um caco. Muito, muito... O mandacarum, é um chique-chique, pessoal. É muito presente e característico na catinha. Tá? Muito mesmo. Fauna. A fauna aqui não é tão diversificada como lá no Cerrado, na Amazônia. mas aqui eu tenho certos animais bem forte aqui, né? Típico aqui desse ambiente. Nós temos a alça parda, tá muito comum. O tatuibola. Ah, pessoal, só uma pausa aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Esqueci de comentar. No Cerrado, aqui na fauna, cachorro-vinagre. Por que ele recebe esse nome? Porque o cachorro-vinagre, ele é um animal territorialista. Ele marca o seu território por onde ele anda. E como ele marca o seu território? Igual a onça. Ele urina. Ele deixa a sua urina. Porém, a urina dele é muito forte. É um odor meio ácido. Lembrando vinagre, tá? Por isso que é o nome cachorro-vinagre. Aí nós temos aqui o cachorro-do-mato, tá? Que é muito típico que anda no meio da caatinga aqui. Aí nós temos um lagartinho chamado calango. Não tem imagem. Ah, tem imagem dele na pochila, ó. Ele é um lagartinho pequenininho, meio verdinho. Tem imagem na pochila. Aí nós temos o gaseão carcará. O carcará, ele aparece aqui no Cerrado também, tá? Eu esqueci de falar dele. Ele aparece aqui. Inclusive, ele anda rondando aqui a cidade, tá? Ele já tá vindo com meio urbano. Mas ele também tem na caatinga. Aí nós temos a cutia. A cutia também aparece aqui. Aí nós temos o gambá. Gente, a espécie de gambá ali da caatinga é muito bonitinha. Tá? Se você olhar aí, você vai ver de boia. De boia também tem aqui, tá? Aí nós temos várias espécies de periquitos. Porém, a gente chama de periquitos da caatinga. E nós temos o veado o cativeiro, tá? Muito típico de lá. Aí nós vamos ter arara, arara azul também lá, é típico de lá. Nós vamos ter serpentes, né? Nós vamos ter várias espécies de cobre, uma delas é a jiboia. Enfim, nós vamos ter algumas espécies de escorpiões também, então, bem típico aí desse ambiente. aqui, pessoal, nesse bioma, por ser um bioma seco, quente, eu quase não vou encontrar fibros aqui, quase não vou encontrar sapos, rãos, pererecos, esses animaizinhos aí, tá? Devido ao clima, ao ambiente. Eles não se adaptam a esse tipo de ambiente. E o próximo bioma, página 14. Vai acompanhando aí no mapa, é a página 10. A Mata Atlântica, pessoal, ela é um bioma de região costeira, tá? Ele vai pegar todinho, de ponta a ponta, toda a costa brasileira. Aqui eu tenho florestas nativas, ou seja, plantas nativas, que é bem forte, característico aqui. E aqui na Mata Atlântica, pessoal, eu vou ter ecossistemas associados, ou seja, eu vou ter vários ecossistemas unidos um ao outro, tá? Um se associa ao outro. E aí eu fecho formando toda a Mata Atlântica. Onde eu vou encontrar a Mata Atlântica? Alagoas, começando na região nordeste, tá? Indo até lá embaixo, na região sul. Então, eu vou ter Alagoas, Bahia, Ceará, pedaço de Goiás, pedaço, a pontinha do nosso estado, que é mais pro sul do nosso estado, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santo Catarino, tá? Bom, qual é a característica da Mata Atlântica? Professora? Oi? Três minutos para acabar, tá? Não, não tem problema. Se acabar, a gente volta, tá? Característica, ele é um bioma que vão ter muitos planaltos e serras, vão ter muitas serras aqui, tá? Exemplo, quem viaja aí, curtir uma praia aí, do litoral de São Paulo, do litoral do Paraná, do litoral de Santa Catarina, ou até mesmo do Nordeste, você vai cortar de frente com muitas serras, muitos planaltos aí, é característica da Mata Atlântica. Clima quente e úmido, tá? É um clima bem quente e úmido. Eu tenho período chuvoso, é uma mata rica em solo, um solo muito sértil, tá? Ela é região de florestas, também fechada, devido a essa variedade de ecossistemas associados aí. Porém, pessoal, infelizmente, a Mata Atlântica está sofrendo com a ação do ser humano, sério. Olha aí no mapa. A Mata Atlântica, infelizmente, ela já teve mais de 50% da sua mata original perdida. Isso é péssimo, gente. Isso é péssimo. Isso é péssimo, tanto na área biológica, quanto na área geográfica. Isso foi muito péssimo, ok? Aí compromete solo, compromete fauna, compromete flora, compromete a estrutura geográfica da região, das regiões. Enfim, complicado, muito complicado. Eu vou ter folhas e galhos que formam uma serra pinheira, que ele fala, tipo, umas pilhas no chão, por isso que deixo o solo fértil. Outra coisa, flora, tá? Eu vou ter bromelhas também, eu vou ter uma flor muito bonita, chamada begonhas, eu vou ter jacarandá, que jacarandá é tipo da Mata Atlântica, já virou até poema. Pau Brasil, tá? Não sei se vocês viram história, quando o pessoal lá da Europa vieram chegar aqui no Brasil, primeira coisa que eles deram de cara, além dos índios, né? Em produção, ajuda aí na história. O povo chegou no Brasil aqui pela primeira vez. Além dos índios, o que eles deram de cara aqui, com as nossas matas? A resposta está aí na Islândia. Até eles começaram a comercializar e levar embora daqui. Canadá, qual o Brasil? Muito bem. O pau Brasil. O pau Brasil, pessoal, depois de uma curiosidade, você vai lá no Google Imagem, ele é uma árvore muito bonita. Se você tirar a lasca do, a lasca do tronco dele, ele é meio avermelhado, tá? Ele é uma árvore muito bonita, um tronco forte, largo, tá? Aí, foi isso que chamou a atenção, essa árvore diferente aí. E aí, eles começaram a derrubar e levar embora, né? Não sei se vocês viram lá na história, quase... e... E aí,